Conhecido como Guifré-Struc ou Conde-Struc, é um lendário vampiro catalão, que foi um nobre da região da Catalunha durante o século XII. A lenda do Conde-Struc é um dos contos de vampiros mais antigos da história europeia e um dos poucos mitos espanhóis associados ao vampirismo. Segundo a lenda, o rei Alfonso II de Aragão recompensou o nobre e experiente guerreiro Guifré-Struc com o título de Conde. Ele deu a missão de combater o paganismo e a bruxaria nas terras ao redor do castelo de Lherz, mas Struc se aproveitou de sua posição para se tornar um tirano. Em sua caça às bruxas, ele era cruel e implacável, mas ao mandar para a fogueira uma mulher inocente, ela em meio às chamas o amaldiçoou, dizendo que o Conde não teria nem descanso nem paz, pois ele estava condenado à danação eterna. Não se sabe ao certo como o Conde morreu, mas Struc renasceu rejuvenescido e passou a sugar o sangue dos aldeões da região. Ele também seduzia e engravidava jovens mulheres, que após nove meses davam luz a recém-nascidos monstruosos que morriam ao nascer. Conforme algumas histórias a respeito do vampiro catalão, a criatura foi derrotada por uma freira que exorcizou o demônio vampirisco, tornando a vida de Lherz novamente um lugar seguro. Mas mesmo após a partida do terrível Conde Struc, as lendas e histórias de aparições do terrível vampiro ainda persistem na região. O Orrancano é um ciclope gigante da mitologia cantábrica, e é a personificação da crueldade e da brutalidade, do mal e do azar. Ele é um gigante de 3 a 6 metros de altura, com uma força sobre-humana, e além disso, cada uma de suas mãos e pés possuem 10 dedos. O Orrancano possui um temperamento selvagem e animalesco. Ele ostenta uma longa barba e juba ruiva que quase chegam ao chão. Estes ciclopes são criaturas incrivelmente destrutivas e maliciosas. Eles gostam de causar caos e destruição, e são responsáveis por muitos desastres naturais, como inundações, deslizamentos de terra e terremotos. Eles também são conhecidos por atacar e matar gado, e até mesmo humanos. A única coisa que os Orrancanos temem são as Anhranas, as boas fadas cantábricas. Existe apenas uma maneira de derrotar um Orrancano, o que é muito difícil. É necessário arrancar um único fio de cabelo branco encontrado em sua barba. Se isso for feito com sucesso, o Orrancano morrerá instantaneamente. Em muitas histórias, o Orrancano é adversário de heróis ou figuras corajosas que tentam derrotá-lo ou contornar sua fúria, refletindo temas clássicos de confronto entre o racional e o bestial. O Orrancano é uma criatura mítica do folclore espanhol semelhante a um unicórnio. Ele é parecido com um cavalo branco, mas com pernas de veado, cauda de leão, cabeça roxa, olhos azuis brilhantes e pequenas asas em suas patas. Ele possui, assim como um unicórnio, um chifre longo e retorcido em sua testa. Segundo a lenda, o Orrancano tem poderes mágicos e seu chifre tem a capacidade de curar de venenos e doenças, além de realizar desejos. Seu chifre é especialmente poderoso e é desejado para servir como um talismã ou amuleto. Na mitologia espanhola, o Orrancano é frequentemente associado a São Milán, um monge do século VI considerado o padroeiro de Castela. Disse que São Milán montou um unicórnio branco na batalha contra os mouros. O oriquerno é um símbolo de pureza, força e magia. É um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança. A paparassolha é uma criatura mítica da mitologia espanhola. A paparassolha é semelhante a uma árpia, com a cabeça e os seios de uma mulher e o seu corpo de uma ave de rapina. A paparassolha vive em torres de igrejas, sótãos e cantos escuros de casas. Segundo a lenda, a paparassolha é usada para assustar crianças desobedientes, principalmente as que choram demais. Quando uma criança chora muito, a paparassolha aparecerá e a levará embora. Em algumas histórias, a paparassolha come as crianças, enquanto em outras, ela simplesmente as leva para o ninho e as mantém lá, ao lado de seus filhotes chorões, até que aprendam a se comportar e as devolve à família. A paparassolha é um lembrete da importância do bom comportamento na cultura tradicional espanhola. O Basajão é uma figura mitológica importante no folclore básico. Ele é conhecido como o senhor das florestas e protetor da natureza, que habita áreas remotas e inacessíveis, cuidando das árvores, animais e do equilíbrio da natureza. O Basajão é geralmente retratado como um ser alto, robusto e coberto de pelos, com uma aparência que lembra de um homem selvagem ou um gigante. Ele é conhecido por guiar e proteger os pastores e seus rebanhos, além de ensinar habilidades como a agricultura e a metalurgia. Quando uma tempestade ou lobo se aproximavam, o Basajão gritava e assobiava para alertar os pastores. Em troca, ele recebia como recompensa um pedaço de pão que recolhia quando os pastores dormiam. A figura do Basajão é uma parte significativa do folclore básico e continua a ser uma figura popular na cultura contemporânea, aparecendo em livros, filmes e outras formas de arte. Ele simboliza o conhecimento ancestral e a sabedoria da natureza. Sua presença na mitologia reflete a profunda conexão do povo basco com a natureza e a importância da preservação ambiental. O Trasgo é um ser travesso e brincalhão parecido com um gnomo e tem sua origem no folclore da região das Astúrias, na Espanha. Os dragos geralmente usam capuzes vermelhos e tem a mão esquerda furada. Ele é conhecido por adorar causar desordem, mover objetos, esconder coisas e fazer barulhos durante a noite. Na tradição asturiana, que certamente herdou traços do folclore pagão celta, os tragos são particularmente ativos nas zonas rurais, especialmente em casas e celeiros. Eles são conhecidos por pregar peças nas famílias, ao desamarrar cadastros, derramar leite ou reorganizar itens em uma sala. Essas brincadeiras geralmente são inofensivas, mas podem ser frustrantes para as pessoas que moram nas casas afetadas. Algumas famílias asturianas acreditam que ter um Trasgo por perto pode também trazer proteção para o lar. Para apaziguar a natureza travessa do Trasgo ou ganhar seu favor, as pessoas deixam de fora de suas casas ofertas de leite, queijo ou doces. Pois se o trago ficar irritado, ele pode intensificar suas brincadeiras com comportamentos mais perturbadores e causar ainda mais prejuízos. Embora os Trasgos sejam conhecidos por seus truques, eles não são considerados malévolos e muitas vezes são vistos como uma mistura de aborrecimento e carinho por aqueles que acreditam neles. O Trasgo é uma figura fascinante e divertida no folclore ibérico, acrescentando um toque de magia e mistério ao patrimônio cultural da região. La Cuca Feira é um monstro que é um misto de dragão e tartaruga, originária do bestiário catalão da Espanha. Este estranho e perigoso animal sequestrou a princesa Rubi e uma grande recompensa foi oferecida pelo pai da moça, para aquele que conseguisse resgatá-la. Um jovem e destemido cavaleiro chamado Ruffolet lutou contra a Cuca Feira e obedecendo as ordens de um duende, ele cortou as orelhas e a cauda da terrível criatura. E assim quebrou o encanto que tornava a criatura em um ser maligno. O cavaleiro salvou a donzela em perigo e levou a Cuca Feira, que agora era uma criatura gentil e dócil, para participar da procissão de Corpus Christi da cidade catalã de Torotossa. A Cuca Feira se tornou uma criatura popular no folclore local, e uma representação dela sempre está presente nas festas de Corpus Christi da cidade.